Reta dos boxes, aí a gente sai terceira, põe quarta, quinta, é a curva de mais alta velocidade, só dá uma tirada de pé, feita em quinta, muito rápido, põe em sexta, uma reta mais curta, aí vem uma freada muito forte, em terceira é um ponto de ultrapassagem, mas não o melhor deles, o carro tem uma tendência de sair de frente, aqui eu já toco o pé praticamente no fundo em terceira, põe em quarta, quinta, sexta, essa é parte de mais, mais rápido do circuito, o melhor ponto de ultrapassagem, também é a reta de lagada, ela é diferente da reta de chegada, aí tem uma grande freada, terceira, uma curva para a direita, acelera fundo de novo, deixa sempre em terceira, essa subida o carro tem uma tendência de sair de frente, acelera bem em terceira, sempre em terceira, direita, coloca quarta, pé no fundo, uns 220 por hora esse mergulho aí, esse é o ponto mais perigoso da pista, se der uma errada, sai de frente aí, tem um muro bem pertinho aí na esquerda, põe em quinta de novo, acelera fundo, reduz para a quarta, pé no fundo, terceira, a reta da chegada, faz essa curva de baixa, e agora já estamos na reta de chegada, quarta, quinta, a bandeirada é feita agora.